Olá, gente! Vamos começar Duck Detective. Eu estava muito afim de jogar esse jogo. E... Ele lançou numa área muito propensa pra mim, né? Porque tinha um monte de jogo pra jogar. Mas eu quero muito jogar esse jogo e ele é menorzinho. Então, acho que eu vou dar uma força nele, que aí a gente acabe esse jogo. E eu fiquei sabendo que ele é muito bom pro que ele propõe. É isso que eu quero. Não. Nada de auto avançar. Tem Detective Mode. Menos informação quando incorreto. Mais informação providenciada quando incorreto. Não, vamos ao normal. Não tem como... Não tem como trocar de língua, tá? Eita. 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 Deducações são várias partes das obras detetives dos detetivos. Deducações são uma parte vital do detetive. Descubra palavras, pra falar com pessoas, mexer... Ok, então vamos lá O que é isso aqui? Que horror Ai Eu derrubo, desculpa Não há mensagens Ai gente, que graça ele andando Eu não acredito que Anna realmente pediu os papéis de divorcio Segunda notícia de abertura Eu me pergunto a qual ponto eles começaram a cair as pessoas Eu peguei essa foto dela em um tubo secundário Que maneiro, ele botou resize Ou seja, pra quem não tá ouvindo nada, saber o que ele fez Ai que lindo, eu adoro o closed captioning Tá, vamos lá Deducto detective Spent his money on bread For deducto Mensagem Não é assim cara, pelo amor de Deus Eu sou um tubo diferente agora Eu não tive um pedaço de carne em semanas Você tem que acreditar em mim Meu Deus, que coisa maravilhosa Vamos discutir isso em pessoa Agora, eu vou estar lá em uma hora An hora An hora E? E aqui eu estava, em frente do seu sentimento de ônibus. Algum tipo de... Hum... Rundown Coal Center. Eu better crack this case, or I won't even have enough money to make it back home. New bus route starting in August. I'd always tell Lana we'd go there one day. I'm staying here until I get my money back. Bear Bus? Ha! More like Scam Bus? You, uh, sound unhappy. You bet I am. Damn! Their stupid buses always arrive late. I came back from a work trip to the west and arrived here at 3 in the morning! And they don't even want to give me a refund. How much did you pay? Hmm... Tushmark. But that's not the point! It's about the principal. Tushmark. Whatever that is. I can already tell based on her face that the receptionist was a tough one. She wouldn't make life easy for me. But I had to make my way into the office. I'm a duck detective. I'm here to investigate a case. Okay. Do you work here? Uh... No. No. Well, then I can't let you in. But I've been hired by someone from Bear Bus. Who hired you? Um... I didn't catch their name. Listen, buddy. You better get out of here, or I'll have to call security. There's always more to people than you might think. I should take a closer look and figure out what she's about. I swear to God, if someone's to use my mug again, I'll end them. If someone's to steal my... 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 My mug again... My mug again... It's Sophie's birthday... Next Thursday. Just saying. It's the birthday of Sophie's... It's the birthday of Sophie's... The next 5th. Laura from CS. It's way too loud. I can hear her keyboard all the way to my desk. A Laura é muito, muito barulhenta. Parece que tem mais nada aqui. Tem? Mais alguma coisa? Não, né? Sophie. Ah, tá. O primeiro nome. Pior que eu nem preciso usar o... Posso direito. Hoje. September. Miley. AB. Giraffe. Certo. Da pra eu jogar só com o teclado. Precisa de lembrar de coletar meu... Certo. Hmm. A keychain. Byband. Keep a pen. Hahahaha. Widowmaker. Name tag. Last name. Windaima. Oh, she's crying. Why is she crying? I should be able to deduce her name now. Cara. Sophie. Sophie. O nome dela é Sophie. Por quê? I should be able to fix... I need to check my notes and... Sophie. 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 Is feeling sad. Because... People. Has... Nobody. Has remembered. Happy birthday. Happy birthday. Ha! 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 That... I should try and cheer her up. You're still here? Happy birthday! I'm just here to... Wish you a happy birthday. Huh? How did you know? Just another one of... Duck Detectives great... Deductions. Huh? Uh... Anyway... That was really nice, Sophie. Hehehehe. No one else remembered. Can you believe it? Yes, I can. If... You know my birthday... You must have a connection to someone here. Here's the key card to the office. Thank you, Sophie! Nossa, que fácil! Foi só prestar atenção que você estava chorando que ninguém viu o seu aniversário? Que bonitinho! E complicado, né? Hello, hello, hello! But there's a lot of water that's not like that. The stained carpet and peeling wallpaper exuded a stench of steele coffee and abandoned dreams. I knew I couldn't stay long... Or rub off on me. This is the last straw! Theètresstone needs to be fired! I'll see what I can do. Nossa, esposa, que delícia. Quem é você? Você tem um problema? Se você tem um, só chamar a nossa fã hotline. Eu sou Eugene McQuacklin, o detecido do Duc, um cliente que me contratou para investigar um caso. Por que você não disse assim? É hora de dar um endo à morte de um louco. Tudo que precisamos de ele é uma evidência da empresa. Eu vou estar no meu ofício. Meu Deus. Primeiro, eu tive que descobrir quem trabalha aqui e quais são os seus trabalhos. Eu precisava encontrar o meu cliente também. Finalmente, eu lembrei o pedaço de papel que eu tive no meu jacete de tomando notas durante a chamada. Pera, pera, pera. Deixa eu sair rapidinho. Não, não é isso que eu quero não. Pera. Options. Deixa eu diminuir um pouco a voz, porque eu acho que a voz está altíssima, né? Pronto. Agora sim. Ah, eu tenho que fazer uma dedução, ok? Ok. Sofie de Giraffe trabalha como secretário. Poxa, pelo amor de Deus. Oi, desculpa. Oi, oi. Como é que vai? Tudo bem? Opa. Ah, desculpa. Opa, como é que vai? Ah, foi mal. Aqui, deve ser o crime. Primeiro, eu quero descobrir. Isso vai fazer as coisas facilmente. Eu preciso lembrar de escrever tudo. Ah, não tinha um dedução? Papel? Ih. Tem um evidence, mas tudo bem. Vamos lá. É, então. As duas desculpas nesta lado parecem inutilizadas. Ok. É uma lista de todos os drivers de bus. As duas desculpas nesta lado o mais desculpas nesta lado de todas as quatro parece ser o Petrovic. Petrovic. Holandês. Descargou. É, é o nome de comida. Os ônibus não vão muito longe. É uma lista de todos os drivers de bus. Ah, isso aqui eu já li. Eu tô vendo ali no OBS ele tá estourando. Tô até medo de como está pra vocês. Pra mim, tá de boa. Isso é o que é mais interessante, né? O meu ódio tá ótimo. Que isso? Um salame? Tô com a pessoa. Tô com a pessoa. Isso é tão legal. Não tem um cliente angrioso rindo fora sobre os buses sendo tarde. Eu, uh... Eu... Eu tenho essa informação porque eu perguntei antes. Sério? A classe é forte. A percepção forte. A cabeça de mal. Laura. Você realmente... Foi você... Por que eu tô falando em inglês? Foi esse puto que roubou o... O troço da Laura. Corno. Eu queria parar de xingar. Droga. Foi se... Jaré. Que ódio. Foi esse Jaré que roubou. Você tem alguma ideia de quem me escolheu para... Não ideia. Mas eu estou muito feliz de que você está aqui. Eu tenho uma cópia do seu livro. O Conexor de Carvalho A Conexor de Carvalho. Ele tem um livro. Você pode signá-lo? Sim. Eu... Uau! Muito obrigado, Sr. Duck Detective. Eu nunca vou esquecer isso. Isso vai ser uma memória core. Tá bom, né? Qual é o seu nome? Oh! Como você está, Sr. Não vai falar, né? Ele tem que adivinhar. Oi, meu filho. Tudo bem? Isso é o BearBus. Como eu posso te ajudar? Essa é a terceira vez que você está me chamando. Eu estou te dizendo, a sua ex-wife não cancelou o seu livro. Ele... Parece que é louco. O pessoal está com amor. Feliz da vida. Eu preciso te perguntar algumas perguntas. Não, eu estou desculpada. Você não pode pegar os 12 trombones no ônibus. O que? Você não pode ver que eu estou falando com um cliente? É uma política de companhia. Nada que eu posso fazer. Você sabe algo sobre quem me chamou aqui? O que você está falando? Escute, eu tenho um milhão mais de e-mails para responder, e há... ...50 pessoas na sala de telefone. Eu trabalho dez dias em uma vez, incluindo três passos de noite. E o Manfred ainda não quer me dar um apoio! Me deixe em paz! Então... Desculpa. 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 Eu não sei como eu sobreviveria na oficina sem ela. É difícil que ela está na recepção. Eu gostaria de ter ela na oficina. Eu estou de volta. Sim, por favor, coloque a sua criança da estaciona. Meu Deus. Coloque a sua criança. Eu estou de volta. Eu estou de volta. Mas a pessoa que trabalha na oficina parece estar em um descanso. Eles só têm uma pessoa que responde na hotline agora. Isso é surpreendente. Eu estou de volta. Eu estou de volta. Eu estou de volta. Ele está assim. Eu estou de volta. Eu acho que eu tenho mais informações. Dê-me o T! Fechado. Colocar foto aqui. Nossa, credo. Employee of the month. Sprite suco! Rufus... Quem? Rufus disse isso. Deixe com os postos. Não tenho certeza. Eu acho que é o Freddy. Não. Não sou o Freddy. Eu vou ser o Manfred. Não. Eu vou ser o... O Manfred não quer me dar uma corrida. Seu Freddy? Eu acho que você é a Laura. Um... Oé, gente. O Whitlock não pode ser. Tem alguém que eu já tenho o nome? Ah, o Freddy Frederson é nisso aqui. Eu não tenho o suficiente para eles, mas eu sei que você é Manfred, eu só não sei seu sobrenome. Eu posso entrar na kitchen agora? Aqui, primeiro, eu quero... Isso vai fazer coisas que eu preciso lembrar. Ah, tá. Não, eu tenho que escolher aqui, né? O cliente. Ela trabalha como recepcionista. O bear é... Freddy. Não, não é Freddy. Não! Não, gente, não. Tá errado isso. Ah, antes de eu entrar na kitchen, eu vou ter que descobrir tudo. Então, tá. Ernst, agora sim. Agora sim. Manfred Ernst. E aí, eu vou ter que ir para a casa. E aí, eu vou ter que ir para a casa. E aí, eu vou ter que ir para a casa. will馬 bem. Ah, mal dysp micro. Baby Food. Ah, que bonitinho. Ah, que bonitinho. Ele tem um filho. Ele tem um filho. Olha a gravatinha. É cara. Manfred é o Manfred, ele é o Manfred, e... Desculpa. O que você está fazendo com a minha... Desculpa! Não... Oh, muito caro! Ai, meu Deus, uma criança! Seu nome? Pinch! Por isso que ele gritou! Por isso que ele gritou! Ai, que bonitinho! É uma letra para uma aplicação para uma promoção para ser aprovada por L. Engst Ah não, o nome dela não é Laura, é Engst Por favor, me diga... O nome dela é Laura Engst, cara! Laura, a cat, trabalha no... Office de operação. O Crocodile chamou... Não, 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 pera... Olá, Office de operação? Serviço de clientes, desculpa. O Crocodile, Freddy, trabalha no... Office de operação. Agora que eu tinha trabalhado esses nomes, eu estava pronto... Vamos ver com essa sorte, então... Eu finalmente poderia falar... Antes disso... Não, eu não quero falar com ele agora, não. Eu tenho medo dele falar alguma merda. O que é esse aqui? Banheiro? Ah, o lado de fora! Uh, interessante. Aquele é o Petrovic. Aquele é ali o Petrovic. Aquele é o Petrovic. Aquele é o Petrovic. Coisa lá... Um... O que é seu? É o Petrovic. Até agora... Um... 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 Ai, que delícia! Mas é pra eu achar. Bad manners, ok. Dá pra eu botar o nome dele já. Ah... Boris Petrovich. Você conhece alguma coisa sobre esse baguinho? Oh! É realmente estranho. As coisas nela desapareceram, e outros apareciam. Que? É realmente estranho. O que você está falando mesmo? É isso o seu baguinho? Não. Todos aqui estão sendo realmente inolvidos. O que você acha de Sophie Windheimer? Mano... Eu gostaria que ela me deixasse falar com ela. O que? Você, ah... Você gosta de Freddy Frederson? Ele é muito engraçado. Ele gosta de falar sobre novelas detectives. Hehehe. Eu estou investigando um caso aqui em Bearbus. Oh! Você quer dizer o almoço que foi roubado? Exatamente. Você sabe quem me chamou? Não. Estou muito ocupado em cuidar do meu próprio negócio. Eu não falo muito com o serviço de clientes, pessoal. Ok. Então tá. Então vamos lá para a cena do crime. Só falta a cor da... Ela está ali. Ele trata pão como se fosse... Como se fosse álcool. Isso não era o que eu estava aqui para. Stopa comendo o arco. Você não pode esperar algumas horas? Marguerite, se não fosse para essas roupas quase caçarem... Eu ia comer para o almoço todos os dias. Sim, sim. E você pode comer e muito mais depois. Quando estamos terminando preparando. Ok. Passe seu almoço. Estou procurando editor, não pagado. As partidas de oficina são uma boa ideia, de qualquer forma. Eles pararam de fazê-las no precinto. Depois do... Acidente. Tem mais alguma que tem aqui, ó. Yeah! Ganhei, 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 ganhei. É... Olá, senhor. Como é que vai? Ih, cara de bunda. É meu parente, olha. Meu parente. Oi, oi. Ele ainda reclamou que é gordinho também, igual a mim. Eu não falaria que ele é o janitor. Ai, que bonito. Fã sci-fi. Olha o cara de bunda. O almoço está perdido de novo. O que está acontecendo com esses jovens? Não sei como tratar as coisas com respeito. Por que eles colocaram os mugs em frente? Ah, sim. Obrigado pela comida. Não vejamos doutora. E p datam bath. Toca fibra. Eu não consigo falar com isso. com ela ainda, mas esse aqui pode ser o Rufus Cedris. Ah, é R.S. Ok, ok. Ok, ok, ok. Essa é a Morgard. Sim, querido? Eu sou Eugene McQuacklin, detec... Um detetive? Que emocionante! Qual é o murder mais grossoso que você viu? Quanto corpo morto você encontrou? 5 pequenos picos? Ah, 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 ah. Ninguém morreu, mas eu investiguei um caso de vez em que 5 pequenos picos roubavam uma banca, caughti-os red-handed e trouxe-me um artigo no que chamavam o caso de Piggie-Bank. Quem foi derrotado? O que? Não! Perdeu? Mãe de Deus, Margareth, Margareth Menezes. Poxa, vamos lá. Está britânica, então vamos ver. Cadê os dentes? Cozinheira? Madeline, aham. Muito bom você, Madeline, largou a outra lá? Largou a gata? Oh, divorced. Interessante. Ah, tá, ok. Então vamos lá. Não, não, não. E Margareth, não é? Margareth, a gata, trabalha no serviço de serviço de serviço de serviço de serviço. Junto com a gata, que larga lá lá. O pinguim... Rufus. E trabalha como janitor. Boris, o búfalo é um búfalo. Agora que eu tive o nome de todos, e o trabalho. Seria mais fácil saber o que estava acontecendo. Tchau, tchau. Tá, mas pera aí. Eu preciso saber... Qual o nome da gata que eu já esqueci, gente? Sofia, Girafa, Manfred, Aubert, Laura... Laura, desculpa, Laura. E o Freddy roubou sua manga, tá? Desculpa. Gente, vou parando por aqui, tá? Mas... Ai, eu tô muito animado pra você jogar. Eu adoro jogo assim, super divertidinho, super legal de se jogar e tal. Então, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.